Eita, tá bom, viu? Tem que ter drone nesse jogo. Eita, tá bom, viu? 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 Però vou, viu? Eita, tá bom, WILL? Eita, tá bom, viu? Eita, tá bom, huh? Eita, tá bom, viu? Eita, tá bom, viu? Vámonos! Na rua dos nossos inimigos após os inimigos. O que é isso? O que você está fazendo? Caralho Moeda, moeda O que você está fazendo? 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 Não vale O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? É que eu sei que eu estou fazendo. É que eu tenho que jogar aqui, mas eu vou rounds-lhe. Vamos lá. Ah, uuuh, morreu. Olha o que já que eu mato, velho. Caralho, velho, é um damage desgraçante doido isso. É 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 doido. É doido isso. 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 É doido. 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 Oquarters. é doido. Não, 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 não. O que é isso? 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 A gente tá vindo aqui no top, tá ligado? A moeda, a moeda vem aqui Vem, vem, vem Não estávamos Não estávamos Não estávamos Puxa, o Pisto um pouco Ué, a Orica aqui não tem negócio de pão passiva não Poxa, isso aqui, pô, isso aqui dá muito tome Ó, eu não peguei ataque de Speed, tá ligado? Na trilha, ó Não tem negócio de pão passiva Não tem negócio de pão passiva Não tem negócio de pão passiva Deixa o bot lá, deixa o bot lá, vamos lá aqui Deixa o bot lá, deixa o bot lá, vamos lá aqui Na cidade, nossos sojuznicos, napali vras Na cidade, nossos sojuznicos, napali vras Dá pra ir, dá pra gente ir lá no... Vai, vai, vai Já foi, já foi, já foi Apoi, já foi Vamos, vamos, deixa Apenas os caras não levaram o bot, tá ligado? Na cidade de nossos sojuzinhos, apalham os inimigos. Peguei esse nível, não vou deixar pros caras não. E aí Náši voino estupili boi. Ela tá aqui, velho. Tá aqui, ó. Só que eu tô sem... Vai aqui vai O Antidote é mais rápido. Poxa GG, mano. É, Shift. Vou pra Dagger. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Daggerna. Killing spree. na palha de drag e ai do meio que a guarda do vento na hora da nossa saída na palha de rádio É isso aí, não sei. Eu vou, eu vou, né? Eu vou, eu vou, né? 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 Eu, 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 né?